Vamos lá de março, fechando o verão A promessa de vida e o teu coração Pela, pedra, cabelo, rosto Pouco, pouco, chazinho, pouco Sol, noite, morte, a fim Vamos lá de março, fechando o verão A promessa de vida e o teu coração Vamos lá de março, fechando o verão A promessa de vida e o teu coração Vamos lá de março, fechando o verão A promessa de vida e o teu coração